Pronto, Fala aí pessoal, tudo bem com vocês, meu Tio A.B. de volta com mais um vídeo e gostei que está aqui no canal. E, beleza pessoal, só pedindo para o pessoal lá daquilo se inscrever aí para dar aquela força como você, deixar o like no vídeo, fique à vontade para comentar e simbora pessoal. Estamos trazendo aqui o vídeo final aí, na verdade o vídeo final foi da passada, esse aqui é um extra, um extra final que é o bônus que a gente tem aqui. Esse bônus aqui foi feito mais para dificuldade mesmo, para a gente se divertir aí, porque só comprando os envios a gente já conseguiu aqui. E, quem não conseguiu deixar as torres ainda no máximo, faria esse modo aqui para completar aqui as torres, né. E deixando as torres aí no máximo, no level 10 a gente tem mais algumas recompensas lá para pegar no Mercador de Shell. Eu já peguei tudo, dá para pegar tudo pessoal, dá para pegar tudo aqui, então tranquilo, vamos simbora. Opa, não, 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 não é para jogar junto não, single player. Vamos lá, aqui, bom, como eu falei para vocês eu vou acabar utilizando, então a minha equipe vai ser essa. Que é que, que é para, que ela tem um dos hits mais fortes que eu tenho aqui da Steam, que é o dela, que é o Wazinho dela. Que ela meio que dá uma ensinada rapidamente em algum bicho, eu vou precisar disso. Aqueles bichos que dá para ensinar. A Xiangling e a Fischo aqui é só para botar o bichinho e o Chongyu para a área de gelo. Importantíssimo ter um de gelo pessoal, para aplicar o gelo. Eu não sei se, pelo menos das vezes que eu fui umas 3, 4 vezes nesse modo e sempre foi no mesmo mapa. É um dos mapos que a gente já foi, só que ele é ao contrário. Ele só tem uma saída. Deixa eu ver, é ele mesmo. Só temos essa saída, beleza. Então vamos lá. O interessante aqui é a gente fazer uma base sólida no começo, porque aqui a dificuldade já é desde o início. Então, vou começar com um Hydro desse lado. Um elétrico aqui. Beleza. Mesma coisa desse outro lado aqui. Hydro aqui. Elétrico aqui. Aí. Ahn, tá. Vou tentar deixar passar o Ki passar. Deixa eu ver. Vem corredor. Logo nesse primeiro round. Tá, vem. Tá. Deixa eu pensar aqui se eu vou botar. Eu vou botar as minas aqui já para defender já. Uma mina aqui. E uma mina aqui. Tá. Eu vou fazer um Gold de cada lado mesmo. Cadê? Aqui. Goldzinho ali. Goldzinho cá. Vou tentar ver se eu consigo botar um de dano físico aqui a tempo. Aê. Não sei se eu vou parar eles. Os corredores são muito difíceis. Pelo menos na mina eles vão parar. Beleza. Vamos botar mais uma aqui para evitar os corredores. a gente. Ganhou. Assim que eu poder botar um Antipyro. Tem que reconstruir essa mina aqui. O ideal é que a gente trabalha com as mina aqui. Logo de cara. Tá Deixa eu ver, eu vou botar um de pyro aqui já E outro de pyro aqui Na verdade, tipo, não tem muito bicho ainda, então Já vamos botar outro de pyro aqui Bom, foi ativada a mina aqui Vamos botar mais uma Passou lá, mas... Bum Vamos botar mais uma mina aqui, só pra prevenir Lembrando, pessoal, que... Aqui a gente pode trabalhar com as outras pessoas E eu não sei o que eu tô fazendo que eu não tô atacando, né, pessoal Porque eu já falei que eu vou atacar nesse aqui, né Poderia tentar, poderia sim, mas não Aqui eu vou sugerir o ataque, então vamos apelar aqui Vamos botar, deixa eu ver, vamos botar pro Xongyu aqui É, eu poderia ter poupado algumas minas se eu tivesse atacando, né Xongyu é excelente pra esse modo aqui, justamente por causa dessa área de cry que ele faz no chão Ele vai ser essencial depois pra mim... Acabar detendo... Bom, bom, eu vou deixar eles passar pra ver se eu consigo derrotar eles aqui em cima Deve ter feito isso Ele vai ser essencial com outros bichos mais difíceis, né Que aqueles grandão, guardião, ciente lá E aí esses de gold aqui, eventualmente, quando a gente não precisar mais de gold Eu vou mandar isso pra cada um, buff, né Torre de buff, uma em cada lado Normalmente eu uso buff ou torre de anemo Tá, uso ataques de cryo, cede de vidrão Esse aqui Eu nem botei cryo ainda Tá me dando mal disso, mas esse aqui sem pensar, pessoal A gente vai precisando esses buffs apelados aqui o mais rápido possível Vamos lá, deixa eu passar, se ele aparecer Bom Agora nós temos cryo Tanto aqui Quanto aqui Beleza Sobrou um gold pra mais alguma coisa? Sobrou Vamos botar mais uma de dano físico aqui, então, pra segurar as pontas Beleza Eu ainda continuo trabalhando com aquelas minas lá no final Vai vir o que? Ele é anemo, né Beleza, anemo e pyro Beleza E mais corredores Vambora Ih, legal a questão dessa rodada, né, pessoal Então se prepare Eu acho que eu vou até, eu vou ter que acabar dividindo o vídeo Não sei se eu vou dividir se vai ser necessário dividir o vídeo em duas partes ou não Espero que não Vamos dar um trabalho Beleza Mas agora eu tô com uma base bem sólida Ah, deixa eu fazer umas reações aqui Ah, deixa eu fazer umas reações aqui Ah, esse erro daqui aqui também é muito bom Vamos atrasar eles o máximo possível aqui Beleza É, tô com uma base bem sólida É, tô com uma base bem sólida aqui Ah, o crio se espalhando ajuda bastante Lá tá vindo os animinhos Opa Opa, amigo Tu não vai ativar minha mina, não Vai-te embora Beleza Beleza, por enquanto tá tudo tranquilo Beleza Ah, eu sempre esqueci É bom botar esse na ponta aqui O elétrico Que ele pode pegar Tanto um quanto o outro Pegam nos dois lados, pessoal Então é bom botar eles bem na ponta Nesse lado aqui Do que em vez do canto ali Ataques do mecânico Estratacos físicos Não quero Quanto as minas explode E causam dano Pelas primeiras delas diminuem Monstro Não quero Proficiência elemental do Cryo Quero a Proficiência elemental do Cryo Aqui mesmo Beleza Agora já começa a complicar aqui Então aquela base sólida lá Eu vou ter que mudar eles pra dois Pyro Só que eu vou fazer diferente Estou aqui Eu vou botar um Pyro de cada lado agora Aí Bom, e como eu já não vou precisar mais de Gold Então já vou mudar eles para os Buffs Aqui Lembrando que não precisa ser de Buffs Pode ser o Dianemo aí também Pra quem preferir O Dianemo mais por conta Quando tiver os pequenos, né pessoal? Porque quando começar a vir só esses grandes aqui Aí o Dianemo não vai adiantar É melhor manter de Buffs mesmo Ou um Pyro extra aí Ou algo de dano Beleza, vamos lá Agora eu vou tentar trabalhar com essas Pontes aqui E normalmente esses Gigantão vem ali Do meio ali, né Então a ideia aqui Eu Tentar Estunar eles com a Fischl Nossa, mas eu estou muito mesmo, né Então eu vou ativar a ponte aqui Para aliviar por enquanto Ah, e o tempo de recarga, pessoal De algumas habilidades Se refere a essa da ponte aí Então ele é bom a gente pegar também Essa ponte aqui Essa aqui é útil Algumas vezes O ideia é que a gente perder menos vida possível, né Para conseguir completar Beleza, lá vem mais Esses ainda a gente consegue estudar, né Mas os maiores que esse aqui A gente não consegue fazer nada Vamos lidar com esse aqui primeiro Beleza, eu vou ativar Beleza Seguramos lá E seguramos cá Tá Vamos lá Tentar Cessar ele aqui Bota minha sorra e trabalho com os do lado aqui Beleza Vou aplicar um trovãozinho aqui Para já fazer a reação na sorra Lembra que a gente não dá dano, pessoal Com os personagens É mais para aplicar a reação mesmo neles Ou atrapalhar Vou aceitar Vou aplicar Vou acertar Ae Foi uma ponte que voltou Tempo de checar o ar da ponte Ouvi um barulhinho Faltam seis Beleza Beleza Deve faltar Aline desse Deve ser só Mais Esquadrais Minha reação de inimigos. Um com meu pai. Precisa, meu pai. Uma. Precisa. Um. 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 Trabalhar com o gelo aqui. Beleza, aí aqui eu tento dar uma estonada neles. Não, não pega nas costas? Ah tá, pega sim. Pega, solta mais dois então, que venho. Mas bem sólido ainda, depois eu vou trocar essas vendas mais tarde. Deixa eu ver o que que eu... O que que eu tenho que fazer aqui atrás, beleza? São duas torres... Tá. O principal aqui, pessoal, além de aumentar a torre e os dois tiros de Pyro, vai ser a gente construir uma torre a mais. Os principais bônus que a gente pode pegar, né? Vamos ver o que que vem, aumenta o alcance do Pyro em 10. Diminui o custo não, aumenta a velocidade de ataque do elétrico. Aumenta a velocidade de ataque do Pyro. Aumenta o alcance do Pyro. Beleza, vamos aumentar a velocidade de ataque aqui do Pyro, então. E agora complica. Começa a vir esses aqui, que são muito chatos. Vamos pegar esse aqui então. Tá. Agora, deixa eu ver. O que que eu vou fazer aqui? Bom, não tem muito o que eu mudar aqui por enquanto. Eu acho que eu vou manter... Esse jogado, essa jogada mesmo. A não ser que eu... Bom, eu vou te... Eu acho que eu vou trocar isso aqui. Embora venha maguinhos de gelo... Bom, o problema é que eu só tenho Pyro, né? Eu vou ter que manter esses dois Pyro. Eu queria botar um de Hydro e um de Cry pra palestra e os caçadores, mas... É melhor deixar os caçadores passar mesmo. Vamos lá. Bom, dá gol aí. Tem muito que eu possa fazer. Nossa, veio vim dois ainda. Aí, complicou. Bom, pelo menos os Pyro aí deram bastante dano. Ae, lidei bem com eles até. Primeira leva. Bom, vou aplicar o elétrico aqui. Não sei que eu não vou ter Hydro. Caiu a tempo, tive. É, mas não foi tão recente dessa vez. Nossa, saí. Ainda bem que eles deram uma paradinha aqui. Beleza. Botei o Cry a tempo aqui. Tive. Deixa eu ver se eu parou esse aqui. Beleza, consegui aplicar as reações nele. O que mais eu já vou ter... O meu Cryzinho aqui de novo. Nossa, eles são muito rápidos. Beleza, pegou aí. Deixa eu ver se eu consigo aplicar aqui. Apliquei. Ativar aí a ponte. Dá uma aliviada. Ativar aí a ponte. Dá uma aliviada. Esse aí não quis saber de parar dessa vez. É, mas foi. Ai, consegui aplicar o Cry aqui. Beleza, estou lhe dando bem até agora. Aí, foi. Opa. Será que eu consigo pegar tempo aqui? Bom, apliquei Cry. Foi. Beleza, acabou os grandão. Agora é só o Mago, então. Beleza. Beleza. É, o Gold já não faz mais diferença, né? Foi aquilo que foi só pro começo mesmo. Bom, eu acho que... Eu acho não. Bom, é que na verdade eu preciso de mais uma torre ainda pra mandar essas minas daqui. Essas minas daqui. Beleza. Nossa, ainda falta bastante bicho ainda. Faltam 9s pra ser mais exatos. Aham. Melhor, já vamos tirar o escudo desses aqui já. Bom, não tem o Oz ainda, então vamos ver o que é aqui mesmo. Ah, o Malec estimulando mesmo. O Gusto está recebendo muito bom. Não tem problemas, tá? Pelo momento. É, o legal seria se eu conseguisse o bônus de dois tiros aí de Pyro. O mais rápido possível. Deixar os dois trabalhando desse lado enquanto eu trabalho do outro lá. Falta um 4. Então tá vindo lá o último. Pronto. Vamos jogar aqui. Vamos acabar com o Scudging. Ae, vamos simbolar. Bônus Bomber e a Bônus Bong. Porque daqui pra frente começa a ficar difícil. Hydro não. Aumento o alcance do Elétrico. Aumento o alcance do Pyro. Aumento o alcance do Cryo. Nossa, só veio... Coisa ruim. Vamos botar isso aqui mesmo. Tem muito gold? Não tem, só veio coisa ruim. Agora vai complicar pra mim. Por ter vindo só bônus ruim, agora vai complicar. Vamos ver aqui. Ixi. Mapa? O que é isso? Tá, o corredor. Tá, agora complicou. Porque vem Hydro também. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver. Bom, deixa eu ver nada. Não tem mais muito que eu possa fazer. Talvez tenha sim. Na verdade não, porque eu quero trabalhar com um personagem aqui. Então... Eu acho que eu vou manter essa... Essa mina aqui. Eu acho que eu vou manter essa mina aqui. E aí eu vou botar um Hydro aqui. Aí. Que ela aplica água aí pra fazer a reação ali no final. É a minha última cartada. É essa. Simbora então. A ideia é tancar o máximo que der pra tancar aqui. Beleza. Já vem o Gigantão. Aí já complicou. Essa primeira leve de corredor. Vou ter que fazer eles caírem. Esse aqui eu não vou ter como parar. Minhas torres estão muito fraquinhas. Não veio muitos bônus bons pra ela. Ué. Isso aqui deu umas reações legais ali. Consegui parar um. Bom. Esse aqui deixa os dois fazerem o trabalho. E aqui eu faço o trabalho desse lado aqui. Nossa. Eu nem vi esse grandalisco aqui. Ih. Passou. Nossa. Não, não. Hydro não. Tá. Eu nem vi isso. Simbora. Que só posso. Não. Que só. Coloca. Comprir. Então. É. Eu vou fazer isso aqui. o máximo eu poder parar esse aqui mas eu vou ganhar para o outro aqui é você vai cair na mina faltam cinco que é os grandes sai bicho eu tô achando que é melhor na próxima rodada eu já vou mudar essa mina não não vocês viram que deu um dano bem baixinho a mina em comparação da vida dele eu acho que é melhor uma torre de pairo aí que vai ser mais constante aí eu vou mudar agora a torre de pairo com você ainda consequentemente a torre de pairo vai dar mais antes caso a vida da ponta ali né o gelo o máximo possível isso aqui beleza falta mais um então e onde que vem lá vem ele é bom não me pergunte pessoal porque eu não vi nenhum passar né eu não vi nenhum passar a contagem disse que passou um ali aí beleza acho que só se o bicho caiu quando ele morreu ele caiu morrendo né passou sei lá preço elemental do elétrico aumenta a profissão elemental do hidro vou trabalhar com a do elétrico aqui na verdade a do hidro como eu tenho mais uma de hidro né é isso quer dizer a comand de hidro ela é da ponta né ela é a nossa última defesa bom acho que aqui eu poxa porque que tá indo pro mapa pô beleza como vai vir esses então eu não tenho o de pairo vamos mudar aqui pra hidro e craia beleza beleza é isso aí vamos mudar a nossa como eu botei preficiência no craia aqui né opa essa primeira leva a gente lida com a ponte o é o 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 Um, ele está lendo! Um com o meu poegro! Depois de mais damage! Uma meia corbase! Vamo para... ... Volta aqui agora. Aí, ganhei um espaço pra não voltar pra lá. Nossa, ele não parou. Dei o E da K e que ele não quis passar. Se recusou a parar. Volta pra cá. Eita. Aí. Aí, conseguimos então mais uma rodada. Beleza. Ah, não. Pyro. Oh, finalmente veio. Pontos perdidos, beleza. Finalmente veio esse aqui. Dois tiros do Pyro, beleza. Bora, eu tenha visto os dois tiros do Pyro. O centro aqui eu vou manter, né? Pra congelar os bichos. Vambora. Eu vou lidar com esses dois da ponta aqui. Peraí, eu não tenho pontinho ainda, então não vai dar pra lidar, não. Negativo. Eu vou lidar com o meio aqui, enquanto eu posto com essas torres aqui. Peraí, voltou as pontes? Ah, é. Consegui lidar com eles, então. Peraí, voltou as pontes? Todos os inimigos. Que coisa mais? Ah, não tem. Ah, não. Ah, não. Acho que ao invés de botar um Cryo aqui, eu vou pro Pyro. Deixa o Hydro e o Pyro aqui. Apenas o meu jogo! 10. 2. 3. 6. 8. 10. 8. 12. 13. 20. 12. O que é esse? — Estou com medo. — Recomenda. Ae... Certo! Fique para o lado! Ae... 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 Bom, não vou poder trabalhar com o Xanguil, mas... Vamos trabalhar aqui então! Ae... 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 Beleza! Foi! É isso aí! Sobrevivemos então! Mais 3 rodadas! Ahn... 250 não! Regenero 5 pontos perdidos! Ataque do Hydro em 75... Ahah, mas... Diminuo... O tempo checado... Tá, eu vou aumentar o ataque! Poderia pegar esse aqui? Poderia, por causa da ponte, mas... O ataque do Hydro vai ser essencial aqui pra nós agora! Fazer esses colos que vão vir agora! Claro! Não tem mais o que fazer! A ponte voltou então! Vambora! Bom, vai vir um de cada lado então! Nossa! Agora, pessoal! Deixa eu jogar... Aqui pra fazer essa reação aí! Enquanto pelo menos esses do lado, eu lido com eles, né? Ae... Tentando e arredondando! Melhor! Agora! E aí... Ahn... Ahn! 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 Eu sou esse... Ahn! Ahn! Um pouco de força. Um com o meu garoto. Um com o meu garoto. Um com o meu garoto. Um com o seu garoto. Seja um garoto. Aplausos Goba aqui Que passa? A gente para com o Chongyun aí Bom, ali foi né E passamos, beleza Aumentarão a velocidade de ataque Hum, interessante aqui ó Aventar o monstro poderá, não aumenta a velocidade de ataque Ah não, mas esse aqui é muito mais interessante Ah não, mas esse aqui é muito mais interessante Na verdade esse aqui é para todas né Então não, esse aqui Essa aqui seria legal, mas esse aqui vai me dar o buff para todos Como eu estou usando um de cada lado né Se eu não tivesse usando aí o elétrico seria muito mais importante Ah, peraí, deixa eu ver o que que era mesmo Ahn, Cryo e Hydro, beleza Cryo e Hydro, beleza Cryo e Hydro, então eu vou trabalhar com essa de Trovão aqui no meio Beleza, podemos começar Parentão Corredores Beleza Bom, vou pegar os corredores do lado Ae Beleza, agora é os magos Corredores no meio Vamos aplicar Cryo neles aqui Vamos aplicar Cryo nesses que estão vindo aqui Beleza, vou aplicar Cryo nesses que estão vindo aqui Para dar um tempinho para sorrir lá Vamos trabalhar nesses e deixar sorrir trabalhar os outros E deixar sorrir trabalhar os outros E deixar sorrir trabalhar os outros Um pouco de frio Ae Ae O Ae O 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 Descobre os inimigos do local! Vá! Ventura! Você é um roguer. Não! Vá! 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 Eu vou lidar com essa leva de Hydro aqui. Olha como demora a fazer isso tudo né. Beleza, só no finalzinho deles. Ii... já estamos perto da última rodada já então. Não vou cantar uma vitória antes do tempo, porque eu não sei quantos bichos vai ser a última rodada. Eu não me lembro, né? Vamos ver a última rodada então. O que temos de bônus aqui? Tem um checarga, tem aumenta a velocidade elétrica, alcance, aumenta a profissência alimentar do Pyro em 100, ótimo, beleza. De machado e os de gelo, então. Essa é a última? Beleza, então. Eu tô pensando aqui se eu mudo a minha tática aqui do Meio de novo, mas eu acho que eu vou manter essa aqui sim mesmo. São 52, beleza, eu preciso segurar alguns, então. Beleza, a agulizada vai vir aqui. Aplicar e Cray em todos. Beleza, esses aqui eu vou acabar com a ponte. Ae. Agora vai vir tudo junto, né? Beleza. Vou seguir lidando com esses aqui. Tem mais uma leva aqui que eu não vi? Beleza. Tá quase dando vitória já. Não, não, não. Mas eu vou passar aqui, sem um tempo. Tem mais uma vez. Vou ajudar a ponte. Eita! O que que é isso? Não entendi esse dado que eu levei aí. Alguma coisa me empolgou. Eita! O que é isso? O que é isso? Não tem medo! Não tem medo! Então, claro que eu usei os personagens para impedir, agora sem os personagens impedindo, aí eu já não sei se dá. É que meio que aquela última, quando eles estavam vindo todos juntos, eu estava conseguindo impedir, né? Mas por algum motivo eles acabaram se separando na hora de dar o respawn, e aí que complicou pra mim. Eu não estava conseguindo aplicar a área de Xonguyu dos dois lados. Beleza, falta os último dos dois! Valiosa! Goba! Acab så jojo! Só atacar aqui! E é isso ai pessoal, conseguimos então finalizar o modo bônus, eu acho que durou mais de 20 minutos, pelo menos, finalmente, agora zeramos o modo do Mechanics, muito obrigado pro pessoal que acompanhou, foi uma minissérie do evento ai, se eu ajudei vocês de alguma forma com os eventos, muito obrigado ai, se puder deixar a inscrição, o like e o comentário, qualquer coisa, fique a vontade também, comenta ai se conseguiu passar esse ultimo modo ai, Eu já tinha conseguido em outra corrida né, com um amigo ajudando, com um amigo ajudando eu consegui passar, mas é isso ai pessoal, muito obrigado por tudo, e nós vamos ficando por aqui, e até os próximos dias então pessoal, eu fui, até mais Tchau 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 Tchau